A Polícia Militar de Mangueirinha prendeu uma arma de fogo, uma cartucheira com 10 munições calibre .36 intactas e 10 munições do mesmo calibre deflagradas. O proprietário da residência assumiu a posse da arma e das munições e foi encaminhado para a 5ª SDP. Algumas pessoas foram presas na tarde desta segunda-feira em São João por posse e porte irregular de arma de fogo e por caçar espécies da fauna e maus tratos contra animais. Os policiais militares da Rádio Patrulha de São João e Chopinzinho localizaram em propriedades armas, munições, acessórios de caça, carne. Os homens e as mulheres que se encontravam nas moradias receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia com todo o material apreendido para os procedimentos legais.